Então, nós nos deslocamos para uma cachoeira que fica nessa região, conhecida como Cachoeira da Jaqueira, e, num determinado momento, eu e, juntamente com o historiador Antônio de Pádua, nós escutamos um barulho como se fosse algo correndo por debaixo dos nossos pés, como se fosse uma coisa passando por debaixo dos nossos pés, mas dentro do chão. E o seu Antônio Pinto já tinha nos falado que, de tempos em tempos, as pessoas escutam esse barulho, como se fosse uma coisa correndo dentro do chão. Como, na época, eu só tinha uma câmera de VHS e a filmagem, para quem conhece, só dá meia hora, então você não pode ficar 24 horas com ela ligada, então você só vai fazer tomadas principais, porque meia hora acaba ligeiro. E só deu para me filmar já depois, a gente espantado com o barulho que tinha acabado de escutar. Para vocês terem uma ideia, nesse instante aqui, nessa imagem do Antônio de Pádua, ele está narrando uma experiência que o pastor de uma igreja evangélica, juntamente com o seu amigo, vivenciou nesse lugar. Aí nós estamos em cima de um paredão de açude, e que, para quem conhece, os evangélicos gostam de fazer retiro nesses lugares da natureza. Eles aproveitam para ler passagem da Bíblia, para fazer essas reflexões. E o pastor de uma igreja lá de Piripiri, juntamente com um amigo, vieram até esse paredão, colocaram os carros estacionados, e começaram a ler passagem da Bíblia. Ele colocou uma lanterna pequena, tipo caneta na boca, e segurou o livro e começou a iluminar para ler as passagens. E, de repente, a vista dele foi atraída para duas esferas que se aproximavam de onde eles se encontravam. De imediato, ele apagou a lanterna e ficou observando aquelas duas esferas. Elas, parece que foram atraídas pelo reflexo dos carros, do carro que ele tinha colocado lá estacionado, que estava a uns 30 metros de onde ele se encontrava. Então, essas esferas chegaram próximo ao carro e ficaram observando. Ele acendeu a lanterna em direção, jogou faixa em direção a essas duas bolas de luz. De imediato, essas bolas se assustaram, tomaram uma reação como se fosse um susto, elas recuaram e se infundiram numa só. Ele apagou a lanterna e ficou observando aquele movimento estranho. Aí, novamente, ele acendeu em direção a essa luz, elas, novamente, se separaram e riscaram em cima dessas árvores, no paredão, e foram embora. Então, foi um depoimento bem interessante.